Olá, eu sou o André Proença e seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu tenho o prazer de te guiar por uma jornada transformadora de meditação guiada que vai promover uma profunda limpeza energética, mental e espiritual. Durante essa sessão, nós vamos nos conectar com a poderosa energia da luz da lua, uma força sublime que irá purificar os nossos campos energéticos, clarear as nossas mentes e elevar nossos espíritos. Permita que a luz da lua dissolva todas as energias negativas, pensamentos obstrutivos e bloqueios espirituais que possam estar impedindo o seu caminho para uma vida mais próspera, realizada e feliz. Essa é uma oportunidade de se abrir para o novo, de renovar as suas energias e de se alinhar com as vibrações mais altas do universo. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você for novo por aqui e de deixar o seu depoimento aqui embaixo nos comentários. Então, agora eu peço que você simplesmente relaxe, deixe de lado todas as distrações e se prepare para abrir novos caminhos com clareza, paz e muita luz. Vamos começar? Então, sente-se ou deite-se de forma bem confortável, se possível num lugar tranquilo e agradável. Ajuste a sua postura buscando uma posição que te permita relaxar completamente. Feche seus olhos e comece essa meditação inspirando de forma profunda pelo nariz, expandindo o abdômen, expandindo a caixa torácica. Segure o ar por alguns instantes no ápice da sua inspiração e expire de forma bem prazerosa, soltando todo o ar. Inspira profundo mais uma vez. Segure o ar por alguns instantes e expira de forma suave, tranquila. Inspira profundo pela terceira e última vez pelo nariz, trazendo o ar fresco para dentro do seu corpo, segura e solta todo o ar pela boca, relaxa. Isso. Pode voltar a sua respiração para o seu ritmo natural, deixando o seu corpo respirar por si próprio, sem forçar nada, sem tentar mudar nada. observando a sua respiração, observando o seu corpo, percebendo todos os movimentos que o seu corpo faz enquanto você respira, percebendo todas as sensações provocadas no seu corpo pela sua respiração, é normal que nesse momento muitos pensamentos passem pela sua cabeça. Caso você se distraia com os seus pensamentos, simplesmente traga a sua atenção de volta para a sua respiração. Eu peço agora que você leve a sua atenção para o topo da sua cabeça. Perceba todas as sensações presentes no topo da sua cabeça. Não tente mudar nada, apenas observe. Lentamente mova a sua atenção para o rosto. Observe a sua testa, suas bochechas, nariz, lábios, queixo. relaxe conscientemente todas as partes do seu rosto. Observe agora o seu pescoço e seus ombros. Muitas vezes acumulamos tensão nessa região. Respire fundo e ao expirar, imagine a tensão saindo com o ar. Continue observando agora os seus braços, suas mãos e os dedos das suas mãos. Observando todas as sensações de peso, calor ou frio. Leve a sua atenção para as suas costas. Sinta a sua coluna. observando todas as sensações aqui presentes. Concentre-se agora no seu peito, no seu abdômen. Sinta os movimentos da sua respiração. Observando todas as sensações. Mova a sua atenção para as suas pernas, começando pelo seu quadril e descendo pelas coxas, joelhos, panturrilhas e tornozilos. Relaxando. Eliminando toda a tensão acumulada. Por fim, concentre-se nos seus pés. Observe todas as partes dos seus pés. Os calcanhares, os dedos. Sinta o contato dos seus pés com o chão ou com a superfície em que estão apoiados. siga respirando de forma profunda, prazerosa. Ainda observando o seu corpo como um todo. Eu peço agora que você use a sua imaginação E se visualize num campo vasto e sereno Onde a noite se estende majestosa acima de você O céu, um véu de escuridão Pontilhado de estrelas cintilantes É dominado por uma lua cheia Radiante e imponente Que banha o mundo com a sua luz prateada Sinta a grama macia sobre seus pés descalços A terra fresca acariciando a sua pele Enquanto uma brisa suave e refrescante sopra Te envolvendo num abraço gentil com o perfume da noite Permita que a luz suave e pura da lua Comece a descer sobre você como uma cascata luminosa Essa luz, rica em tons de prata e rosa Toca primeiro o topo da sua cabeça Te envolvendo como uma água cristalina e cintilante Essa luz é viva, quase líquida E ela se move lentamente Envolvendo todas as partes do seu corpo Banhando cada célula com a sua essência rejuvenescedora Visualize essa luz como uma força de purificação transcendental Removendo impurezas Dissipando energias negativas E clareando bloqueios que obscurecem o seu caminho Sinta essa luz percorrer meticulosamente o seu corpo Da cabeça aos pés Deixando um rastro luminoso de clareza Paz e renovação Fazendo com que a sua mente fique clara Como um céu sem nuvens Agora com o seu corpo e mente livres De toda e qualquer carga negativa Sinta como se essa luz Estivesse preenchendo o seu corpo Com uma nova energia Essa energia eleva o seu espírito Te libertando das amarras terrenas Se permita ser levado por essa sensação de leveza Como se você pudesse flutuar Deixando para trás as preocupações do dia a dia E tocando a essência do cosmos Com a sua alma purificada Nesse estado elevado Expanda a sua consciência Para além dos limites físicos do seu corpo Se visualize Como uma parte integrante Do vasto universo Conectado a cada estrela no céu E com cada forma de vida da terra A luz da lua Agora uma parte de você Fortalece essa conexão Trazendo uma nova percepção Sobre a sua vida E sobre o infinito Perceba como tudo está interligado Como a sua própria existência É um reflexo das forças universais A luz da lua te envolve Todas as células do seu corpo Recebem a cura da luz da lua A luz da lua Traz clareza para a sua mente Você se sente rejuvenescido A luz da lua Ilumina o seu caminho para a renovação A energia da lua Transforma a sua vida Para melhor A luz da lua Renova as suas esperanças E sonhos A luz da lua Dissipa todas as energias Negativas ao seu redor A luz da lua Fortalece a sua intuição A luz da lua A luz da lua A luz da lua aumenta a sua capacidade De perdoar e se libertar Você está conectado com a sabedoria A energia infinita do universo A luz da lua A luz da lua te dá força A luz da lua A luz da lua A luz da lua te ajuda a se conectar Com o seu eu superior Você é iluminado por uma paz celestial A luz da lua te ajuda a encontrar paz interior Mentalmente, agradeça a lua e ao universo por essa limpeza profunda e pela elevação espiritual Sinta uma onda de gratidão Por toda a energia e paz recebidas Reconhecendo a dádiva que é ser parte de algo tão vasto e maravilhoso Agora inspira profundo expandindo o abdômen Expandindo a caixa torácica Segura o ar por alguns instantes no ápice da sua inspiração E expira de forma bem prazerosa Solta todo o ar Isso Pouco a pouco você pode começar a trazer a sua consciência de volta para o seu corpo E para o ambiente ao seu redor Movimentando lentamente os seus pés e os dedos dos seus pés Movimentando lentamente as suas mãos e os dedos das suas mãos Fazendo o mesmo com seus ombros Com seu pescoço Com calma Bem devagar E quando você estiver pronto No seu tempo você pode abrir os seus olhos Obrigado por estar aqui Até o próximo vídeo Namastê Tchau 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 Tchau